MÚSICA De um Gris Cookies Mano, na moral, dá pra vocês falarem meu nome direito? Meu nome não é de um Gris Cookies Mas tá bom Jungkook tem um desafio pra você Qual seria esse desafio? Se você xingar Assim, gratuitamente Ou você xingar o de mim Só isso? Muito fácil Tá bom né, seu senhor que diz Jungkook, eu sem querer entrei no seu jogo E eu gastei todas as suas moedinhas numa coisa bem bosta Eu espero que você não se importe Você fez o que seu desgraçado filho da pu- At practicing Tchau 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 E aí Tchau